Música A grande escritora brasileira Cora Coralina já dizia que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Fala sério, a educação é realmente um dos nossos maiores bens e tem tudo a ver com esse nosso programa de hoje, viu? Hoje aqui no nosso Empreendedorismo Social, você vai conhecer comigo uma iniciativa de impacto social que visa criar jornadas educacionais criativas com foco no empreendedorismo e também na sustentabilidade. Além disso, tem dicas, entrevistas e muito mais. Tá curioso pra saber tudo o que vai rolar nesse nosso programa? Então fica ligado porque o Empreendedorismo Social tá só começando, hein? Música No programa passado, você conferiu como que mulheres artesãs de Fortaleza resolveram fazer a diferença econômica e social em um dos bairros com menor IDH da cidade. Acompanhou uma entrevista super inspiradora com uma jovem que já rodou quase 30 países fazendo a diferença para entidades do terceiro setor e ainda colou nas dicas de sucesso dos nossos especialistas em empreendedorismo. Nos programas anteriores, você já conferiu ideias de negócios empreendedores de todos os tipos. Nesse nosso programa de hoje, você vai acompanhar uma conversa com a Rafaela. Ela que é responsável por um negócio de impacto socioambiental que trabalha na área de criar jornadas educacionais criativas com foco no empreendedorismo e na sustentabilidade. Vamos conversar com ela e saber como funciona tudo isso? Só só agora. E tá aqui ela que vai explicar pra gente como é que tudo isso funciona. Tudo bom, Rafa? Tudo, tudo bem sim. Com você? Tudo bem, graças a Deus. Quero que você explique pra gente o que é que a sua empresa faz e como que tudo se iniciou. Como é que foi esse Day One? Ela se iniciou faz um ano atrás e ela foi uma ideia, na verdade, que o Rio do meu pai. Legal, que massa. E aí eu sempre gostei muito da área de educação. O meu mestrado foi dentro da área de educação, especificamente na engenharia química. Legal. Então eu cheguei, eu quero fazer algo na área de educação, mas eu não sei como, assim, eu não sei o que, como eu vou fazer isso. E aí foi juntando essas coisas e o meu pai é filha, porque você não começa algo na área dentro da área de educação, na parte de empreendedorismo e sustentabilidade, né? E aí foi quando a gente foi conversando, 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 conversando bem, com várias pessoas eu conversei. Mas a gente cria jornadas educacionais criativas. O que é que é isso? São metodologias pedagógicas, principalmente ativas na área de gamificação, que a gente utiliza pra dar treinamentos, pra dar formações, capacitações em diversas áreas. E todas essas áreas, a gente tem um cuidado muito grande pra que todas essas formações, elas tenham um impacto muito positivo na sociedade, né? Faria sentido pra você empreender sem olhar para o lado social? Hoje em dia não faz mais, né? É muito difícil. Me incomoda a gente, enquanto sociedade, não olhar sempre pro lado social e pro lado ambiental. Me incomoda muito, porque eu acho que hoje é urgente, né? A gente ter cada vez mais esse olhar pras outras pessoas também, né? Eu acho que a gente tem que, digamos, segurar a mão nos outros e todo mundo junto, porque ninguém faz nada sozinho. Isso é uma coisa que eu aprendi. A gente precisa de todo mundo trabalhando em projetos, né? Mesmo que distintos, mas com um objetivo comum, que seja transformar a sociedade pra o que seja bom pra todo mundo, né? O Rafael, que tá aqui agora com a gente, é responsável pelas vidas urbanas, é isso que eu posso dizer? Posso dizer assim, Rafael? Fala pra gente, tudo bem? Eu tava fazendo engenharia de produção e eu acabei saindo da faculdade e eu falando, não, eu vou fazer alguma coisa que eu consiga ver mais sentido, né? E aí, nesse processo, eu comecei a conhecer um pouco mais sobre permacultura, sobre outras formas de se entender a produção que existe dentro do nosso sistema, né? Com visão mais social, mais ambiental, uma visão mais ecológica. E aí, nisso, eu conheci um projeto, que é lá na Meruoca, que é um trabalho que eles fazem de desenvolvimento comunitário. E aí, lá, eu comecei a ver, pô, eles se juntaram e fizeram um trabalho lá na praça deles mesmo. Aí, nesse processo, eu voltando pra Fortaleza, aí eu me vi nessa situação, eu, pô, eu quero fazer alguma coisa. Teve o momento que a gente começou a fazer o Viva Cidade, que isso juntou uma galera pra ficar falando sobre quintais produtivos, como tornar a cidade mais verde, né? E fazer outras formas de troca também. Que massa. Conheci, fui lá visitar o Banco Palmas, fui lá ontem, treinem, muito massa, né? Sim, demais, demais. E aí, eu fiquei encantado com toda a metodologia de lá. Eu tava morando lá no Benfica, e depois voltei pra casa dos meus pais. E aí, quando eu cheguei lá, tinha duas praças perto da casa lá. Uma praça maior, que era super movimentada, super cuidada, né? E outra praça menorzinha, que não tinha nada. Era assim, tinha um parquinho de criança, tinha umas coisinhas aqui e ali, mas nada assim. E aí, meu irmão, pois eu não vou ficar mexendo nessa praça aqui, né? Quando eu cheguei lá, já tinha um morador lá. E aí, eu comecei a chegar lá, comecei a levar umas comidas pra gente ir comendo junto e conversando, né? E aí, ele, rapaz, de vez em quando eu planto assim nos cantos, né? É a mesma coisa, então eu vou plantar contigo aqui. E aí, eu comecei a plantar junto com ele. Que massa, que legal. E foi muito massa ver esse movimento também de apropriação, né? Assim, mas uma apropriação boa, né? Pra você, o que que é empreender? Empreender, eu acho que tá muito voltado assim, a fazer uma movimentação, né? Assim, tipo, a você se movimentar. Tem uma música que eu acho muito interessante, é que toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, né? Então, você tá sempre em atividade ali, assim. Acho que empreender tá nesse sentido. E a gente pode virar a chave de entender que os nossos empreendimentos, as nossas ações, elas podem ter conexões muito mais fortes, né? E muito mais sustentáveis, no sentido de tempo e de processo mesmo, de todo mundo junto. Naquele momento ali, que eu tava na praça, tive contato com o morador, tive contato ali com a plantação, né? Descobri que tinha uma creche na frente, que tinha adotado a praça. Então, só isso aí, são três contatos diferentes, né? Assim, eu nunca comecei diretamente com o pessoal da creche, não. Cheguei lá uma vez pra conversar com o porteiro lá da creche, eu perguntei, como é que é? Você já tem jardineiro? Ele, macho, tem, mas não tem. Porque nessa época de pandemia, a gente tirou aqui. Aham, entendi. E aí, ele falou, dá o gás lá que fica lá contigo. Beleza, então, tá certo. E assim foi, e assim tá sendo feito. Ariane já tá aqui agora com a gente, explica um pouco, vamos logo lá na lata, tá? Como que funciona o seu projeto, como é que tudo surgiu, fala aí. Ele surgiu em 2018, com vontade de fazer alguma coisa diferente, propor alguma coisa nova, que eu não tinha visto ainda na cidade. E aí, surgiu essa ideia de fazer um teste. Legal. E foi uma ocupação do Sobrado Zé Lourenço, um palacete histórico lá no centro. Sim, sim. A gente fez toda uma programação em torno do tema da moda. E aí, tive alguns amigos que me apoiaram. Então, a gente propõe a fazer mais relações de doação, de permuta, de colaboração. E fazer com que pessoas se conectem, pra que elas possam cocriar projetos com objetivos comuns. E executar esses projetos com algum impacto socioambiental. O que é empreender pra você? Coincidentemente, hoje é o dia global do empreendedorismo feminino. E empreender por dicionário é criar atividades, negócios novos. Então, a partir da sua vontade, do seu empreendimento, criar novas possibilidades. É possível, sim, o casamento entre empreendedorismo e cinema, é ou não é, cara? É sim. É perfeitamente possível. E em breve, em 2021, vocês vão ver Semeando nas Dunas, faz certo? Semeando nas Dunas, documentário sobre agricultoras urbanas na região da Sabiaguaba, em Fortaleza. Direção tua? Direção minha e da Rafa. A agricultura urbana era um conceito que eu, de fato, não conhecia. Mas acabei conhecendo a Rafa em 2018. E em 2018, ela me apresenta esse conceito, através, inclusive, das ideias que ela tem trabalhado, das coisas que ela tem conhecido. E planejamos, então, esse documentário. Esse documentário que vai contar a história dessas agricultoras urbanas e planeja e objetiva esse impacto socioambiental. Não só com a divulgação desse conceito e ampliação dessas questões, como também do empoderamento dessas pessoas. Faria sentido para você fazer um documentário, um curto, enfim, whatever, mas que não tivesse uma pegada socioambiental? De forma alguma. Por quê? O cinema, ele... O cinema, ele sempre tem um impacto social. O nosso objetivo é utilizar essa força que o cinema tem de forma positiva. A gente tem uma necessidade não só de observar o mundo à nossa volta, mas também de transformá-lo. Eu sou nascido e criado na periferia de Fortaleza. Eu vejo e vi injustiças e questões ligadas à periferia, questões ligadas à marginalização, que sempre foram muito fortes. Eu ainda tenho e pretendo não perder essa necessidade de tentar uma transformação do mundo que eu vejo, tentar lutar contra essas injustiças, tentar lutar contra essas desigualdades que são tão grandes e são tão visíveis na sociedade em um todo. Está previsto para sair quanto? O projeto Semeando nas Dunas, ele é um documentário de curta-metragem, ele está em fase de captação. A previsão de lançamento do documentário é agosto-setembro de 2021. Nós pretendemos lançar em espaços culturais, como os CULCAS, o Centro Cultural Bom Jardim, fazer uma ampla divulgação para toda a cidade. E é isso, nos vemos em breve. É a sétima arte na Saber Dada, para você ressaltar. Nosso empreendedorismo social já vai fazer um pequeno break, mas antes da gente ir para o intervalo, você já sabe, tem pergunta para você. Já que hoje o foco do nosso programa é empreendedorismo e educação, então fala para mim, o que são competências para o século XXI? Você sabe dizer? Seria a opção A, saber usar a tecnologia? Seria a opção B, conhecimentos técnicos exigidos pelos recrutadores? Ou então a opção C, um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que preparam os alunos para a vida acadêmica, profissional, pessoal e em comunidade? Já vai pensando qual a resposta certa, que depois do intervalo eu já te digo qual é. O empreendedorismo social não pode parar, fica aí, a gente volta já. Música Nosso programa já está de volta e no bloco passado eu fiz a seguinte pergunta para você. O que são competências para o século XXI? Acertou quem escolheu a opção C. Competências para o século XXI são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que preparam os alunos para a vida acadêmica, profissional, pessoal e em comunidade. Por isso, busque também desenvolver as suas atitudes e não só as suas habilidades. Afinal de contas, nós já estamos no século XXI. Olha, durante os anos 70, um famoso desenho, inclusive já exibido aqui na nossa TV Diário, mostrava de como seria o futuro das nossas famílias, o futuro da comunicação. Eu estou falando do desenho dos Jetsons, que mostrava uma família que inclusive tinha uma babá que era um robô, a Rose. E quando eles iam se comunicar com outras pessoas, toda essa comunicação era feita através de aparelhos de televisão. 2020 chegou e agora parece que essa comunicação é feita assim. Mas em 2021, 2022, daqui a 10 anos, como será que isso vai acontecer? O meu convidado de hoje, que é um cara educado, que na verdade entende de educação, porque trabalha há 18 anos com isso, com gestão, com docência, inclusive em instituições de ensino superior, que vai me explicar. Eduardo Neto, formado em Sociologia pela Universidade Estadual do Ceará e também mestre em Sociologia pela Universidade Federal. Falei tudo certo, Eduardo? Muito bem. Bem, explica para mim, os Jetsons já estavam prevendo esse nosso futuro, que é agora, né? Bom, a ficção tem sempre uma perspectiva de prever o futuro, não de criar, mas de prever o futuro. Aquilo que a gente via nos Jetsons, principalmente as pessoas que têm talvez mais de 30 anos, ou que assistiram as reprises aqui na TV Diário... A gente já entrega a idade, assim mesmo, né? Puderam, às vezes, até ficar um pouco alarmada com o que seria esse futuro. Mas, na verdade, esse futuro chegou e chegou bem mais rápido do que a gente imaginava. Verdade. Esse ano, nesse ano de 2020, por conta da pandemia, muitas das transformações digitais que estavam em vias de acontecer nos próximos anos, elas foram antecipadas. Basta perceber, por exemplo, a realização de videoconferências, de reuniões online, de aulas online. E mais do que isso, muitos desses recursos, desses modelos e métodos já passarão a ser parte da nossa rotina. E hoje, o que é que nós temos? Um processo de automação cada vez maior, de robotização cada vez maior, de internet das coisas e, sobretudo, de avanço do que a gente chama de inteligência artificial. E, obviamente, há aspectos positivos e aspectos negativos, que nós teremos que lidar com elas a partir dos mecanismos institucionais que nós vamos ter. Porque nós vamos ter situações em que a inteligência artificial, por exemplo, ela pode tirar muitos empregos, como já está acontecendo em alguns mercados, inclusive com o mercado educacional. Que, inclusive, acho que a gente pode dizer que você teve um ano atípico, né? Pelo fato de você trabalhar com educação. E todo esse sistema da educação teve que antecipar, como você mesmo disse, todo esse futuro, né? Que, enfim, a gente já tinha pincelado aí em algumas coisas, algumas cadeiras, né? Quem faz graduação sabe que sempre existem duas ou três ou quatro disciplinas durante todo o seu curso que você pode fazer online. E agora a gente teve que ir para 100% disso. Assim foi o empreendedor, assim foi o comerciante que teve que também se adaptar, porque ninguém também podia ficar seis meses, oito meses fechados. Foi todo mundo migrando para isso. Por isso eu te pergunto, qual que é a importância da internet no futuro para o empreendedor, para o comerciante? Quem tinha dificuldades com tecnologia teve que resolver essa dificuldade, sanar essa dificuldade por questões de sobrevivência. Tiveram que saber usar um sistema de videoconferência, saber usar um sistema de controle de tempo, de gerenciamento do tempo, as várias ferramentas que o mercado dispõe. E essas plataformas digitais, muitas delas já estavam aí disponíveis, só que elas eram usadas apenas para fins de contato social e não para negócios. Vejam o Instagram, vejam o Facebook e outras ferramentas que depois foram criadas, apropriadas para gerar esse comércio eletrônico. Então, de repente, nós vimos centenas, dezenas, milhares de pessoas vendendo os seus serviços de forma digital. E aí, obviamente, é um outro aspecto importante, porque nós tivemos também um avanço numa área que é muito, muito cara para os empreendedores, que é o acesso bancário, que é a forma de pagamento. E por isso que é importante também o estímulo ao empreendedorismo social em sistemas colaborativos de bancos comunitários, de agências, pequenas agências de fomento, agências de crédito e agências de cooperação para que eles possam vender os produtos e, a partir daí, poder expandir esse seu mercado para além do seu bairro, para além da sua rua. Legal. Eduardo, fala para a gente agora sobre empreendedorismo social. Quando um ser humano, vou para uma parte mais sociológica, digamos assim, que é bem a área dele, quando um ser humano realiza alguma coisa para o outro, isso traz um bem para ele e, aí, eu gostaria que você adentrasse por esse caminho. Isso pode ser revertido também para o negócio daquela pessoa? Porque existem muitas pessoas que pensam tão somente no capital e pensam, ah, eu vou, na verdade, só empreender. E não olham para esse lado social. Fazer o social faz o bem também para o negócio? De quem está fazendo esse social? Nós vivemos num sistema capitalista em que a sua principal característica é o individualismo. Como é que a gente reduz desigualdade? Quando a gente compartilha experiências, modelos, para gerar mudança social, para gerar mobilidade social. O empreendedorismo social, ele é uma forma, é um meio criado de empreender, gerar riqueza, gerar negócio, para mim, para você, para todos nós, mas que possa gerar um impacto positivo para a comunidade. E esse ciclo virtuoso, ele possa ser ampliado para que outras pessoas possam ser atingidas positivamente. Então, sou eu que trabalho e você gera um serviço e você trabalha para mim e você já, com o seu dinheiro, já consegue comprar o serviço do mercadinho do bairro. Por exemplo, quando a gente pensa sobre desenvolvimento territorial ou local, é aquele desenvolvimento que faz com que as mercadorias, os bens, os serviços e as riquezas circulem ali e aquele bairro todo ganhe. Todo ganhe. Esse nós temos um modelo aqui, que são os modelos dos bancos comunitários. Os bancos comunitários, eles trabalham nessa lógica de que desenvolver aquele território através da geração de riqueza para as pessoas que moram naquele bairro é uma das formas de gerar empoderamento, gerar força e reduzir desigualdade, reduzir pobreza naquele território. Imagina isso capilarizado para outras regiões, para outros bairros. A gente, certamente, vai ver um círculo virtuoso muito maior. Perfeito, Eduardo. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa. E eu acho que a dica maior que a gente pode dar para todo mundo é a seguinte. Vamos combinar que o ser humano é um bicho bem complicado, né? Porém, a gente tem a nossa capacidade de comunicação para a gente resolver todos os nossos problemas e que a gente, sim, consegue dar um passo depois do outro. Sempre para frente, né? É, pelo menos, é ali que a gente quer caminhar e é para frente que a gente quer chegar. Por isso, empreender é hora, é tempo e tudo isso deve ser feito agora e não amanhã. Pensa nisso e, se você tem uma ideia, coloca ela para frente. Você não vai se arrepender não, meu chapa. Pode crer. Eu sou Dalvani Mota, sou presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, a FEMICRO e eu sou uma pessoa que acredito muito no empreendedorismo social. O associativismo, ele é uma forma de integração entre as pessoas para poder ter mais poder. No caso da iniciativa privada, por exemplo, a pessoa ganha poder de barganha, ganha poder de integração, de participação na sua atividade. E também, isso reflete muito também dentro dos bairros de Fortaleza. É uns ajudando os outros e que a coisa vai se movimentando e vai se organizando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acredito que todas as pessoas podem empreender. Existem dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade e o de oportunidades. Hoje, a gente vive muito aqui, principalmente no Nordeste, pelo empreendedorismo por necessidade. São as pessoas que desempregam, que pegam aquele dinheiro, já têm uma certa aptidão, já herdaram alguma coisa dos seus familiares, uma profissão. Então, eles colocam à tona com aquele recurso que ele recebe das suas contas e ali ele transforma no negócio familiar. Isso é importante porque, a partir daí, eles vão ter uma outra realidade também. É a realidade de ser um patrão. Isso está acontecendo muito. Você vê agora, durante a pandemia, o aumento de pessoas que se formalizaram, gente, ultrapassou 2019. Eles simplesmente estão se redescobrindo e estão fazendo excelentes negócios. Isso é muito bom. Você, hoje, poder iniciar um negócio sem muito recurso, porque não tem esse acesso, ainda é muito restrito, principalmente para o empreendedor individual, que é aquele que fatura R$ 81 mil por ano, não tem muitas garantias, etc, etc. Então, essas pessoas têm mais dificuldade do acesso ao crédito, mas elas vão à luta. Procuram se reinventar, procuram realmente uma forma de colocar a sua atividade em ênfase para poder, ela sobreviver, até que o mercado melhore e ela se decida mais se vai continuar no ramo ou se vai partir para o profissionalismo, provavelmente. Olhando daqui para frente, o futuro dos negócios, gente, é o digital. Eu acredito muito nesse comércio hoje, e que tem um lado também que não é muito positivo, porque hoje nós estamos abertos para o mundo, por um lado, e por outro lado nós estamos abertos para o nosso mercado interno, que é a questão da loja física, ela vai continuar no mercado interno. Agora, isso também vai ser uma certa diminuição, com certeza. Meu nome é Lorena Stefani, eu sou ativista da Causa Jovem, e a minha dica de empreendedorismo social é que você comece hoje, com o que você tem. Muitas vezes a gente espera para ter a educação correta, para ter a oportunidade certa, mas pensa agora, quais são as pessoas que você conhece, o que é que você tem nas mãos, e qual é o teu talento, o que você pode gerar para a sociedade, e comece hoje. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco e o nosso empreendedorismo social já vai ficando por aqui. A todos vocês que nos assistiram, fica então nosso muito obrigado, gente. Mas olha, antes da gente ir embora por completo, um pequeno recado para você. O nosso encontro é sempre às segundas, quartas e sextas, aqui na tela da nossa TV Diário. Eu sou Ilango Gel e te espero na próxima, hein? Até lá!